É perigoso! Fica uma sobra, deu uma pogueira, o Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou, drible da vaca no Bolívar, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! Gol! Lulaço! É do São Paulo, o Dagoberto! O meu dinheiro, o Guinhaço perdeu, sensacional, maravilhoso, fantástico, Dagoberto arranca do meio campo, dribla, o zaqueiro Bolívar, dá meia lua, três adversários apostam corrida com Dagoberto, ele ganha dos três, quando o Lauro sai, ele dá um leve toque encobrindo o goleiro do Internacional, a 30 e 7 do fim de jogo, golaço, baço, baço! E aí E aí E aí E aí E aí